Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome você já sabe, né? Léo Áquila Léo Áquila Vamos falar sobre separação? Roda a vinheta Bom gente, tudo tem começo, meio e fim Eu acho que esse ciclo, quando fecha, é natural que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a aturar ninguém Cada casal tem o seu problema E aí tem aquele ditado básico, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher A não ser quando o assunto é violência doméstica, porque aí mete a colher sim Tem que ajudar, tem que defender as mulheres Mas graças a Deus aqui não é o caso Se tem uma coisa que o Chico nunca fez comigo, foi me agredir Aliás, ao contrário, tá? Não, ao contrário não, porque eu também nunca agredi Mas eu sou aquela que briga mais, entendeu? O Chico não O Chico nem alterava Olha, eu fiquei São quantos anos? Oito, né? Oito anos juntos Nunca o Chico gritou comigo Uma vezinha E assim mesmo Eu ainda dei risada Porque aquilo não era gritar com uma pessoa, né? Porque ele não era nem besta também Porque eu sou dessas, tá? Sou o tipo de mulher que aguenta desaforo de homem Não, já fui Mas graças a Deus me libertei daquela mulher que eu era Você também, né amiga? Por favor, hein? Casais Se respeitem Isso é importante Bom, em relação a mim e ao Chico Há muito disse e me disse Porque quando as pessoas observam o Instagram dele e o meu Percebe que a gente não posta mais foto um com o outro Praticamente Mas quem visita os stories Sabe que a gente posta sim A questão é que o feed a gente quis limpar O Chico tá muito focado no trabalho dele Vocês sabem que ele tem uma profissão Que ele é instrutor há 30 anos, né? De tiro esportivo E o Chico é fascinado por isso E aí, um ano e meio atrás, mais ou menos Eu falei pra ele Limpa seu Instagram Foca no seu trabalho Faz o negócio acontecer Mostra pras pessoas que você tem paixão Por isso que é o tiro esportivo E ele é instrutor Aliás, um ótimo instrutor, tá? Um dos melhores desse Brasil Uma referência Uma autoridade Quando se fala em tiro esportivo E aí o Chico resolveu, então Limpar a rede social dele E focar pra que ele tivesse mais êxito Pra que as pessoas que entrassem na página dele Tivessem mais informações Porque ele postava muita foto comigo Muita foto com a filha dele Muita foto de umas bobageadas De comidaiadas De japa que ele adora E eu falei Profissionaliza teu Instagram Aproveita Você tem mais de 70 mil seguidores Então, instrui as pessoas Explica o que é Até porque Muita gente tem preconceito de arma Então, seja o tipo de instrutor Que acolhe as pessoas Que orienta Que esclarece as questões Traga estudos Traga pesquisas Faça suas lives Converse com seus amigos Mostre o quanto você é da paz O quanto você é amoroso Porque as pessoas sempre acham Que quando se fala de arma Se fala de violência Automaticamente E nem sempre é assim O tiro esportivo é um esporte Muito praticado Por pessoas Que gostam de Extravasar Sabe quando você Põe as bruxas Para correr É isso É para você relaxar Então, cheguei onde eu queria Agora, em relação a mim E ao Chico Porque as pessoas vendo Que o Chico Praticamente não tem foto Comigo mais no Instagram E eu também Porque o meu trabalho Também é muito focado Vocês sabem que eu sou Coordenadora de gabinete Eu sou muito focada Em defesa da mulher Em defesa da classe LGBT Então, eu tento focar Muito nisso Para que o meu feed Do meu Instagram Seja informativo E seja bem claro De acordo com aquilo Que eu quero Para a minha vida E que eu sempre quis Porque política Para mim É uma missão Não é profissão Profissão Eu tenho várias Inclusive Como vocês estão vendo Nesse cenário Pintar Que eu adoro Eu posso fazer Mil coisas Porque Deus Me fez dotada De muitos talentos E eu agradeço muito Com muita humildade No coração Eu te falo isso Mas em relação A mim e ao Chico Eu estou aqui Para dizer para vocês Fiquem tranquilos Porque nós estamos bem A gente se ama A gente se respeita Nunca houve traição A gente está super na paz Super na boa O que vocês estão observando No Instagram Que a gente quase não posta Foto um do outro É exatamente por isso Que eu acabei de explicar Ele está focado No trabalho dele Eu estou focada No meu trabalho E o nosso Instagram É uma ferramenta De trabalho Tá bom? E outra coisa Que a gente percebeu E talvez vocês Um dia vão entender Nós que somos Pessoas públicas A gente também Está aprendendo A lidar Com essa ferramenta nova Que é tão invasiva Na sua vida Às vezes Então a gente É muito transparente Eu, por exemplo Eu sou uma pessoa Extremamente transparente O que eu falo É o que eu penso E o que eu penso Eu falo E nem sempre Você pode postar tudo E eu cheguei Numa época Que eu acho Que eu estava Me expondo muito Expondo o meu relacionamento Demais De uma maneira Que não estava Mais sendo saudável Então eu percebi Que quando eu resolvi Parar de me expor E de expor O meu relacionamento O nosso amor aumentou A nossa vida Teve mais paz E eu sei Que as pessoas Gostam da gente Mas a gente teve Mais foco No relacionamento também Então nós estamos bem E aliás O Chico tem um recadinho Para você Nós estamos mais juntos Do que nunca Estamos super fortalecidos Nós chegamos à conclusão De que enfrentamos Pessoas que julgam muito O nosso relacionamento Então As pessoas Que são mais próximas E que nos veem Que falam com a gente Sabem exatamente De como nós estamos E são essas pessoas Que precisam saber Mas o nosso amor É inabalável Né, Vidinha? Você concorda? Porque o meu é Te amo, vida Eu também te amo, vida Seu lindo Já faz oito anos E eu espero Do fundo do meu coração Que isso fique mais oito E mais oito E mais oito Até porque, amor Posso te falar uma coisa? Tô cansada E assim, a preguiça bate Quando eu penso assim Será que um dia A gente vai separar Vou ter que começar Tudo outra vez com o outro Gente, não, 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 não Pelo amor de Deus Não tenho mais paciência Para isso Uma hora a gente cansa Eu já falei para o Chico, hein Não me deixa Porque se me deixar Eu vou morrer sozinha Não quero saber de mais ninguém, gente Tô cansada de homem Tô cansada Eu gosto só do Chico É o homem que eu gosto É o homem que eu quero ficar É o homem que eu escolhi Para viver Para passar a minha velhice E é assim que vai ser Se não der certo Já deu Porque foi maravilhoso até aqui Mas enquanto durar Nós vamos estar juntos Tá bom? Espero que isso responda Muita gente Que tem especulado Se a gente se separou Porque a gente está distante A gente está mais próximo Do que vocês imaginam Só que daí A gente se mantém caladinho Porque a rede social Tem um ouvido, ó E uma inveja também, ó Desse tamanho Então a gente fica quietinho aqui E aí as pessoas param De ter inveja Do meu relacionamento Com o Chico As pessoas que gostam de mim Não têm inveja Eu sei disso Torcem por nós Aliás, aqui mesmo Nesse canal Muita gente passa E pergunta Nossa, que saudade De você com o Chico De você fazer Muito vídeo com o Chico, né? Só que também A gente tinha mais tempo, né? Agora focado Como ele está E instrutor E viajando Para dar aula Às vezes ele viaja Passa dois, três dias fora E eu fico aqui sozinha, gente Abandonada Mas quando ele volta O quarto pega fogo É maravilhoso Então é isso, gente Fiquem em paz Nós estamos, ó Casadíssimos Tá bom? Muito obrigada Pelo carinho Pela preocupação Mas está tudo bem A gente se vê Num outro vídeo E se você quiser Pode ser agora Ah, o mais importante O que que é? Comentar Porque eu amo Ler os comentários Um grande beijo Para vocês E até a próxima Tchau